Música Música A esperança Cansada e gasta No chão Posso ser O braço que te carrega Posso ser O braço que te entrega O ferro morreu A mão que nega Música Música Só pra lembrar Que você tem Meu amor Música Música Deixa cair o perdão O braço que te carrega Eu buscarei a mais clara Hoje Música Só pra lembrar Só pra lembrar Que você tem Meu amor De peito aberto De sonho De peito aberto De peito aberto Em peito do céu Nunca é deserto Em planeta O mar Tudo sobre Amor Só pra lembrar Música Espera Por mim A esperança Cansada e gasta No chão O braço que te carrega 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 Fé na fé no amor Amor que te carrega Só pra lembrar Que você tem Meu amor Bota a luz da barra Deixa cair o meu teu Enquanto as fórunas secar Eu buscarei a mais clara Contigo Só pra lembrar Só pra lembrar Que você tem Meu amor Vem mundo perto O sol e o céu Vem pra perto Vem perto do céu Nunca é deserto Vem na terra do mar Vem desse meu amor Só pra lembrar Quando você tem Quando você tem Quando você tem Você tem Você tem Você tem Obrigada.